Olá, maravilhoso ser de luz. Se você tem uma semente estelar, conhece, eu já ouvi falar das raças estelares, assim como dos trabalhos que eles estão desenvolvendo junto à humanidade neste momento da transição planetária. As sementes estelares, elas se conectam imediatamente com o chamado, pois reconhecem no seu coração. E este é um projeto voltado para você, que está aberta a receber as consciências que já encontram-se nas dimensões mais elevadas. Receber desses seres nos proporciona uma modificação profunda nos nossos corpos, sistemas, campos e no próprio DNA. Muitas liberações, ativações, alinhamentos e atualizações são realizadas. Nós nunca saímos iguais depois de receber desses processos energéticos a nível tão profundo. Nós estaremos trabalhando com os pleadianos, nas câmaras de radiação de luz, com os arturianos, nas câmaras de recalibração quântica, com os venusianos, nas câmaras de expansão do amor e com os sirianos, nas câmaras de regeneração genética. Esses seres nos auxiliam com seu amor, seu conhecimento, suas tecnologias, afinal eles já passaram por tudo isso e agora estão aqui junto a nós. Eu sou Beth Corp, sou terapeuta vibracional, palestrante, escritora, expansora de consciência e canalizadora. Recebo todo o meu trabalho através das canalizações das consciências das estrelas. Este não é o meu primeiro trabalho, eu já recebo dezenas desses trabalhos nesses cinco anos que atuo junto aos seres das estrelas. E esse trabalho é um projeto de 12 encontros online ao vivo para recebermos diretamente de quatro raças, como eu já citei, os pleadianos, os arturianos, os venusianos e os sirianos, cada um com a sua expertise. Então, se você está pronto para receber das raças estelares, este é o momento de dar o salto quântico que você tanto tem desejado. Clique em Saba Mais e assiste ao vídeo, onde eu trago mais detalhes sobre este lindo projeto de expansão da consciência. Beijo no coração, nos vemos lá. Tchau. Tchau.